Bolsa Atleta completa 10 anos, programa que patrocina esportistas brasileiros, já atendeu mais de 17 mil competidores. E mais, Polícia Rodoviária Federal faz operação para combater o excesso de velocidade. Só este ano, 2 milhões de multas já foram emitidas para quem corre demais. E ainda nesta edição. Termina no dia 31 de agosto a campanha de vacinação contra paralisia infantil. 5 milhões de crianças ainda precisam ser vacinadas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Bolsa Atleta completa 10 anos e, para lembrar a data, foi realizada uma cerimônia no Palácio do Planalto. Durante a última década, o programa de patrocínio a esportistas já atendeu mais de 17 mil competidores. Em 10 anos, o Bolsa Atleta se transformou no maior programa de patrocínio esportivo individual do mundo, segundo o Ministério do Esporte. A década de apoio aos atletas brasileiros foi comemorada no Palácio do Planalto e contou com a presença dos campeões do Panamericano e Parapanamericano de Toronto 2015. Na história do esporte brasileiro, nós vivemos poucos momentos como desses jogos em Toronto e esses jogos eles trouxeram uma amplitude ao povo brasileiro do que os atletas representam e o que eles trazem de mensagem à cidadania e a toda essa unidade federativa. Desde que foi criado, o Bolsa Atleta financiou cerca de 17 mil esportistas, com a concessão de mais de 43 mil bolsas. Os investimentos nesse período superaram os 600 milhões de reais. Só este ano, 6.093 atletas de modalidades olímpicas e paraolímpicas são patrocinados pelo governo federal, no investimento de mais de 81 milhões de reais. Há ainda o Bolsa Pódio, criado para apoiar os atletas com chances de medalhas na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Atualmente, 242 atletas de modalidades individuais olímpicas e paraolímpicas são patrocinados com a Bolsa Pódio, que varia de 5 a 15 mil reais. Outros 179 esportistas de modalidades coletivas também são apoiados pelo governo federal e por empresas estatais. Os recursos para esses 421 competidores somam mais de 287 milhões de reais. As histórias dos atletas é linda e o mérito é deles, mas há uma mão amiga lhes amparando nesses últimos anos e esta mão amiga vem do governo. Para muitas dessas modalidades, se não fosse esse apoio de forma incondicional, eu diria que o esporte quebraria. O resultado do apoio está no peito dos atletas. Na última competição internacional, os Jogos Toronto 2015, mais de 85% das medalhas conquistadas no Pan-Americano vieram de competidores ou equipes patrocinadas pelo governo federal. Na competição para a Pan-Americana, os brasileiros ficaram em primeiro lugar no quadro geral de medalhas pela terceira vez seguida. Das 257 medalhas conquistadas no Parapan, 254 foram para esportistas financiados pelo Bolsa Atleta, o que corresponde a 98,8% do total. O Brasil Paralímpico é um Brasil que vence, que dá exemplo de superação, de que mesmo quando tudo parece contrário, eles vão lá e vence. A velocista Teresia Guilhermina, que levou três medalhas no Parapan-Americano de Toronto, falou do orgulho em representar o país na competição. Juntos, nós nos tornamos mais fortes. Podemos nos preparar melhor e chegar mais longe. Conquistar a medalha é consequência. A presidenta Dilma Rousseff comemorou os resultados obtidos em Toronto e destacou o esforço dos atletas. A presidenta também disse que, além do apoio aos competidores, é importante a criação de espaços de treinamento em todo o país e que este será um dos maiores legados da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. São 18 centros de treinamento capazes de atender desde as categorias de base até as equipes de alto rendimento. Queremos que os jovens do Brasil inteiro tenham oportunidade de desenvolver seu talento e seu potencial esportivo. Nós vamos continuar investindo de forma determinada, consistente, no esporte nacional. Vamos continuar aprimorando o Bolsa Atleta, o Brasil Medalhas, o Bolsa Pódio. A presidenta também destacou o ensinamento dado pelos competidores. Tem necessariamente alguns ensinamentos que o esporte mostra para todos nós, mostra para todo o povo brasileiro. Esse ensinamento é necessariamente uma história de superação. supera obstáculos, as limitações, supera a lei da gravidade, supera todas aquelas limitações que cada um de nós temos, supera os medos. Mostra também que é possível sofrer derrotas, é possível sofrer dificuldades no caminho, mas que todo atleta levanta e segue em frente. Muitas vezes não ganha na primeira, mas ganha na segunda ou ganha na terceira e segue lutando para ganhar. E respeita também o resultado do outro atleta, que é o vencedor. E vamos conhecer agora as histórias de atletas e para-atletas que recebem incentivo do governo para treinar e competir. Duas horas de preparação física e mais três horas de treino técnico, em ritmo intenso. Tudo isso seis vezes por semana. Desde os cinco anos de idade, o Eliton luta Karatê, esporte que está cotado para virar modalidade olímpica. Por enquanto, as competições mais importantes para os karatekas são os jogos pan-americanos e os sul-americanos, onde em 2014 o atleta ganhou o primeiro ouro do Brasil na história da competição. Resultado conquistado graças à troca de conhecimento com referências mundiais. Hoje a grande potência do karate está na Europa e Ásia. Então, para a gente poder ter destaque, a gente tem que ir para lá, lutar com esses adversários e fazer esse intercâmbio para poder crescer o nível de competição. Para dar apoio aos intercâmbios e conseguir resultados nas competições, o Brasiliense conta com o Bolsa Atleta, o programa de patrocínio individual de esportistas de alto rendimento. A gente precisa pagar academia, precisa de alimentação boa, precisa de suplementação, tem o transporte, tem as viagens. E o Bolsa Atleta vem para auxiliar nesses cursos. E para receber a Bolsa é necessário muito treino. É que a seleção é baseada em resultados de competições nacionais e internacionais de cada modalidade. E o patrocínio é dado, preferencialmente, aos atletas que mais se destacam. E para isso, não importa se você usa as pernas ou se conta com a ajuda de uma cadeira de rodas. O que conta é a superação. O Bolsa Atleta patrocina também os atletas que possuem algum tipo de deficiência. O governo brasileiro vem reconhecendo no esporte uma grande ferramenta de inclusão e uma modalidade de atividade que o Brasil tem conquistado excepcionais resultados. Então, realmente, o trabalho do governo brasileiro tem sido muito importante para o desenvolvimento do esporte paraolímpico no país. Nos Jogos Parapan-Americanos deste ano, no Canadá, onde o Brasil terminou em primeiro no ranking, só a equipe de tênis de mesa conquistou 31 medalhas. A gente que é atleta, a gente vive de superação, né? Mas eu acredito que seria muito mais difícil a gente conseguir estar alcançando esses objetivos se a gente não estivesse recebendo esse apoio. O treinador da seleção brasileira de tênis de mesa com cadeira de rodas destaca que o programa trata igualmente esportistas com e sem deficiência. O critério é o desempenho. Eles superam essas deficiências com muita dedicação, com muito treinamento, né? Muito sacrifício, porque eles têm os limites, né? Eles até ultrapassam esses limites. E realmente são vistos pelo ministério e pelo governo realmente como atletas. Então, eles estão ganhando praticamente a mesma coisa que os atletas ganham, os olímpicos. E com tempo para se dedicar exclusivamente ao esporte, a mudança não ocorre só na carreira deles. Bruno era competidor de tênis de quadra até um acidente comprometer o movimento das pernas e dos braços. A raquete e o campo mudaram de tamanho, mas a paixão pelo esporte continua a mesma. E foi responsável por ajudar o atleta não só a superar os limites nos jogos, mas, sobretudo, fora deles. A gente passou por muita coisa, né? Só quem está na situação sabe como é que é. Muita coisa mesmo, que todas as pessoas que estão na condição de deficiência sabem como é que é o nosso país. As lutas que a gente tem diária. Então, o esporte é uma vitória, assim como na minha vida, como na vida de várias outras pessoas. E que a deficiência, ela pode vir do jeito que ela vier, mas ela nunca vai me deixar para trás. Mas eu sempre vou levá-la como uma tranquilidade e que ela só veio somar na minha vida. Receita Federal nas Olimpíadas. Com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, os aeroportos e portos vão precisar de reforço. A Receita está investindo na capacitação para receber atletas, turistas e carga. Serão 350 funcionários em todo o país. A cidade do Rio de Janeiro vai estar mais internacional que nunca durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. São esperados de fora do país cerca de 14 mil atletas, mais de 25 mil profissionais da mídia e por volta de 500 mil turistas. Além do número de pessoas, o volume de mercadorias estrangeiras também impressiona. Nós temos uma grande gama de materiais chegando. Poderia dizer que não apenas para as competições. Imagine o Centro Internacional de Mídia, que é o maior centro internacional de mídia que é montado no mundo para qualquer evento esportivo. Ele é bem maior do que o Centro de Mídia que foi montado para a Copa do Mundo. Então, o quantitativo de mercadorias que está chegando realmente é muito grande. Milhares de estrangeiros que vierem para os Jogos no Rio de Janeiro vão chegar por aqui pelo Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão. Para garantir agilidade e segurança do controle das bagagens na hora do desembarque, a Receita Federal já está capacitando os servidores que vão atuar nos reforços. Além de cursos teóricos, a capacitação prevê plantões dos aeroportos e portos que vão receber cargas para os eventos teste que já começaram. Ao todo, serão capacitados 350 funcionários da Receita de todo o país. A capacitação vai ensinar sobre as normas especiais de alfândega para receber cargas relacionadas aos jogos. Por exemplo, os equipamentos esportivos utilizados pelos atletas nas provas não vão precisar ser declarados. Além de equipamentos esportivos, as delegações também trazem materiais para montar os centros de treinamento, com academias e hospitais, por exemplo. Essas cargas entram no país em regime de admissão temporária e não precisam pagar impostos. Outra situação especial é a recepção às autoridades de outros países. A expectativa é que cerca de 100 dignatários venham ao Rio em algum momento acompanhar os jogos. Além da pessoa em si, dos chefes de Estado, muitos reis, primeiro-ministros, tem muitas seguranças. Então, tem toda uma equipe que vem juntamente com eles, que é uma equipe de seguranças, que vem com armas. E é um procedimento totalmente diferente, que envolve uma preparação muito grande, parte da Receita Federal, e uma integração muito grande também com a Polícia Federal e os outros órgãos de segurança. A equipe de reforço da Receita Federal também está sendo capacitada para atuar em parceria com outros órgãos. Por exemplo, a Força Aérea no controle de chegada de voos e os setores de segurança na prevenção a crimes como contrabando e tráfico. A Receita Federal lançou o Guia Aduaneiro para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O texto é destinado às delegações esportivas e aos profissionais de imprensa que vão trazer equipamentos para o evento. O guia está disponível na internet em receita.fazenda.gov.br O excesso de velocidade foi a segunda principal causa de mortes provocadas por acidentes de trânsito no ano passado. Para combater a infração, a Polícia Rodoviária Federal montou hoje uma operação em estradas federais de todo o país. Os motoristas que correm em excesso estão na mira da Polícia Rodoviária Federal, literalmente. Este aparelho usado na operação consegue identificar a velocidade e a placa do veículo em uma distância de até 1,2 km. O objetivo é combater o desrespeito ao limite máximo de velocidade nas estradas federais brasileiras. São 152 pontos de blitz em todo o país. Na BR-020, em Brasília, por exemplo, em uma hora a polícia flagrou 50 infrações. Um dos carros passou a 170 km por hora. Todo cidadão que ele é autuado e ele percebe que aquilo vai gerar um custo para ele, a tendência é que ele não repita mais aquela conduta. E assim não cometa mais infrações e dessa forma a gente consegue reduzir a violência no trânsito, porque esse é o nosso objetivo. De acordo com o inspetor, a razão de priorizar o excesso de velocidade na operação é a maior probabilidade de morte caso ocorra um acidente. Já que quanto maior a velocidade, mais forte o impacto. O cidadão pode confiar muito na sua direção, porém ele não tem o controle total da situação. Então um pedestre pode atravessar na via, um animal pode atravessar na via, pode haver buracos na via. E tudo isso são fatores que ocasionam um acidente. A PRF identificou que no ano passado, das 3 milhões de multas aplicadas, mais de 1 milhão e 300 mil infrações foram por dirigir acima da velocidade máxima permitida na via. Este ano, até agora, já são quase 2 milhões de flagrantes de excesso de velocidade. Em 2006, o vigilante Jair Nunes fez parte dessas estatísticas, mas como vítima. Eu saí do retorno, aí ele já vinha a mais de 120 por causa da velocidade dele, a imprudência dele. E ele ainda estava alcoolizado, aí aconteceu o acidente. Em julho de 2015, a diferença entre receitas e despesas do governo foi deficitária em 7 bilhões e 200 milhões de reais. O resultado se deve ao aumento de 8 bilhões nos gastos e ao acréscimo de 1 bilhão e meio de reais nas transferências a estados e municípios. E a cidade de Fortaleza, no Ceará, vai receber amanhã o quarto encontro do Dialoga Brasil. O evento, que vai contar com a participação da presidenta Dilma Rousseff, vai apresentar o portal de interatividade com o governo aos cearenses. Saiba os detalhes com a repórter Thaisa Dias. Fortaleza é a quarta cidade a receber um encontro do Dialoga Brasil. A presidenta Dilma Rousseff e ministros vão falar sobre a plataforma digital lançada para receber sugestões da sociedade sobre as principais políticas públicas. O encontro acontece aqui no Centro de Eventos do Ceará e conta com a participação de representantes de movimentos sociais e outras entidades da sociedade civil que podem ser sorteados para apresentar as propostas direto ao presidente Dilma Rousseff e aos ministros. E os cearenses já enviaram sugestões para a plataforma Dialoga Brasil. Vai possibilitar a gente a levar até ao governo as nossas propostas, muitas delas que temos dificuldade às vezes de expressar nos espaços e agora a gente tem um espaço de fazer essa participação popular, expressar os nossos sentimentos, as nossas necessidades e fazer com que isso de forma rápida chegue às pessoas que possam nos ouvir e de fato fazer. No portal Dialoga Brasil também é possível conversar diretamente com os ministros. Hoje de manhã o bate-papo virtual foi com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. E se você também quer conversar com os ministros pela internet, conhecer os projetos do governo ou sugerir propostas, acompanhe as atualizações no endereço dialoga.gov.br. E amanhã a presidenta Dilma Rousseff vai entregar moradias do programa Minha Casa Minha Vida em seis cidades. Fortaleza, Calcaia e Maracanau no Ceará, Bom Conselho em Pernambuco, Castanhal no Pará e Colinas do Tocantins em Tocantins. O repórter Paulo La Sálvia traz mais informações e fala ao vivo de Calcaia. Olá repórter. Paulo, como é que andam as coisas por aí? Boa noite. Boa noite Isabela e a todos que nos assistem aqui na TV NBR. Em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar de forma simultânea mais de 2.700 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Pernambuco, Tocantins, Pará e no Ceará. Aqui no estado são 368 apartamentos em Fortaleza, 480 apartamentos aqui em Calcaia, no residencial José Lino da Silveira, da onde eu estou falando, e 312 apartamentos de Maracanau, cidade que também fica na região metropolitana da capital do estado. Nessas três cidades cearenses, os apartamentos têm características semelhantes. Por exemplo, a extensão deles é em média de 43 metros quadrados, divididos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de lazer. O valor de cada um desses imóveis gira em torno de 63 mil reais. O superintendente nacional da região nordeste da Caixa Econômica Federal, Luiz Antônio Souza, apresentou quais são os benefícios do Minha Casa Minha Vida para as regiões onde o programa é implantado. A movimentação de recursos, nós falamos há pouco de 270 bilhões no país, 66 bilhões no Nordeste, 8 bilhões, 7,5 bilhões aqui no estado do Ceará. Então, esse volume de recursos, ele gira a sua maioria dentro da comunidade, gerando emprego, gerando renda, gerando dignidade, maioria constante, até porque o Minha Casa Minha Vida, ele traz, uma das suas principais características é trazer o empreendimento para se transformar num vetor de crescimento, atrair investimento público, equipamentos comunitários, enfim, todo um conjunto de melhorias que faz com que o próprio IDH da região cresça. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado pelo governo federal em 2009. tem o objetivo de financiar a compra da casa própria para famílias de baixa renda. Desde então, mais de 9 milhões de pessoas no país foram beneficiadas. Voltamos com você no estúdio, Isabela. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias. E o ministro da Saúde, Arthur Quioro, falou hoje sobre o financiamento da saúde no país. Ele destacou que o sistema único de saúde tem 202 milhões de usuários e que o Brasil é o país que mais faz transplantes no mundo. O ministro informou ainda que o gasto anual em saúde por pessoa é de 525 dólares, valor menor que o gasto de países vizinhos, da Europa e dos Estados Unidos. Arthur Quioro defendeu o aumento dos recursos para a saúde com o objetivo de garantir e melhorar o atendimento público. Ele disse também que o governo desenvolve uma proposta de contribuição exclusiva para o setor. Ela será interfederativa, com recursos separados para cada nível de governo, como acontece hoje com o IPVA. O ministro explicou que o governo vem debatendo o financiamento da saúde com governadores, prefeitos e com o Congresso Nacional. Quioro lembrou ainda que com o fim da CPMF, a saúde perdeu o equivalente hoje a 80 bilhões de reais por ano. Mais de 5 milhões de crianças ainda precisam ser vacinadas contra a paralisia infantil em todo o país. A campanha está prevista para terminar na próxima segunda-feira, dia 31 de agosto. O Ministério da Saúde divulgou que 6 milhões e 500 mil crianças já foram vacinadas durante a campanha nacional contra a poliomielite. Mas ainda faltam mais de 5 milhões para que o Ministério cumpra a meta de imunizar 13 milhões de crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. A poliomielite é uma doença grave que afeta o sistema nervoso e causa paralisia permanente, principalmente nas pernas. Para evitar o contágio e atualizar a caderneta de vacinação, é fundamental que os pais levem os filhos aos postos de saúde até o dia 31 de agosto, das 8 da manhã às 5 da tarde. De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha não será prorrogada. O Conselho Monetário Nacional autorizou a elevação do limite de crédito para os produtores de cana. Passou de 385 mil reais para até 1 milhão de reais. A medida quer incentivar a renovação de canaviais para a safra 2015 e 2016. O Conselho também definiu em 10,5% ao ano a taxa de juros para as operações do Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E 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 a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL